A civilização egípcia é uma das que mais intrigam a humanidade. Hoje, na videoreportagem, você vai conferir uma exposição que tenta desvendar um pouco desses segredos. Uma estrutura hierárquica que persistiu por muitos anos. Uma forma diferente de olhar a morte. Mistérios que intrigam a humanidade. Por meio da arte, de objetos do cotidiano e até do próprio corpo, conhecemos melhor uma cultura rica em detalhes e segredos. Do deserto para o shopping center, peças milenares dividem a atenção com vitrines, luzes e a agitação do mundo moderno. As representações de divindades estão logo ali, imponentes e ameaçadoras. Uma civilização organizada. No antigo Egito, o poder dos faraós era total e eles chegavam a ganhar status de deuses. Toda essa grandiosidade pode ser vista em monumentos, obeliscos, pirâmides. Morte. Poucas são as civilizações que tratam o assunto de forma tão peculiar e intrigante. O sobrenatural e o real se misturavam em uma realidade natural. O corpo e a carne eram imortais, ficando evidente nos desenhos em sarcófagos, nos rituais e principalmente na mumificação. São 42 peças originais e 108 réplicas pertencentes a uma agência chilena, adquiridas diretamente do Museu do Cairo. A exposição fica no Shopping Morumbi até o dia 20 de abril. Ave left mo capital. Amém. Allá trovamos. Amém. 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 Canteiquíssima.